Estou com uma cidade grande e será uma história. Nós estamos aqui com a sua boca, na minha frente e vamos chutar muito mais. Como eu estou aqui com a sua senha? Esse aqui verwachando reais oi oi e oi muito oi 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 Galu temos que ir embora? Pelo iturada G dilete E que ir embora? Vamos ver e aí coba kita lihat ya Bagus teman-teman Hai 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 sim o sí a quem? que o hamburghas hamburghas para a Alright, vamos ver hamburghas 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 a barba durante a barba a barba a barba um hamburghas a barba mais limpo vamos ver como é a forma de ser um burguer 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 burguê burguer at burguer burguer ok selanjutnya Budi qual é o da bção, o bem, a火 Oops aqui, a batom O O O O O O... Nenho... O O O O O O O O... O O O O O O O O O... autorizante... tem da... há pouco... E eu, só que você não pode ter buruk. É. É. Parninha! Mas, pode melhor, tente também. Ok. É, não é? Sim, sim. O MU Mitidão Vamos falar o MU Vamos lehar Mas eu vou comer com minha mão Então vamos vamos fazer o meu nome É o que é? o que é? o que é? o que é o que é? o que é? Oi, tô indo, tô indo, tô indo E aí E aí Me engancar E aí 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 Pertanya sudah Nah Bapakar taro di samping Terus sekarang mau yang mana Mau yang mana Mau Ini yang rasa Sauberic Oh iya, Sauberic Top Ten Boa-boa-han Boa-boa-han Né, coba Tanto nunca Boa-boa-meia pute Boa-boa-pea Boa-pea 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 Coba dimakan Enak nggak Mama Udah makan semuanya Iya Ini teman-teman ini kaki Bentuknya kaki ya Nanti Udah mau botol Yang putih sama pink Iya Coba Enak Enak Nah, terus mau yang mana lagi Botol Oh ini yang botol Botol ya Kita lihat Botol 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 Yang pertama Yang ini Yang ini Yang mana Yang jenuk Oh yang jeruk Yang jeruk ya Ya Abis itu yang anggul Abis itu Teman-teman nggak suka Apa aja yang makan Ya Abis itu yang bijak Setelah ini Yang ini Yang ini Ya Ya Terus Mau yang makan yang mana lagi Eh Makan yang mana ya Yang anggul ya Agung Anggul Anggul Hmm a 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